Música Olá meus caros, o meu nome é Ex-Armaia e estamos aqui de volta nos Gigaboomers. Está aqui um sal de graças. Deixa-me só desfrutar aqui um bocado. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live dos Gigaboomers. O meu nome é Ex-Armaia e hoje vamos voltar com Nier Automater. Amand God Derp Derp. Deberá ser algo assim do género. Eu acho que me deve ter falhado muito no subtítulo. Nos subtítulos não sou assim muito agradável. Mas já agora está tudo bem com vocês. Eu peço-me a sua desculpa pela demora. Toda esta demora deveu-se porque tive aqui a tratar de umas situações técnicas para melhorar. Um bocadinho o som e não só. Tanto é que o Jardim Goomers também teve a fazer esses testes. Mas é óbvio que os testes variam de pessoa para pessoa. E acaba de complicar um bocadinho mais do que era suposto. E o Nier Automata? Deixem-me só ajeitar a câmera. Tem um bocadinho mais complicações do que estávamos à espera, como já tinha mencionado. Vocês podem ver que eu estou com os fones diferentes porque eu estou mortinho para querer usá-los. Eu quero usar estes fones porque eu acredito que estes fones sejam melhores que os anteriores. E se vos parecer que o áudio não está assim tão bom, voltamos para os antigos. Não é por aí. De qualquer forma, o Nier Automata, conforme vocês viram na live de domingo. E desculpem o barulho que está a acontecer agora neste momento. Porque eu estou a tirar tudo que ainda não tirei. Mas estava a dar alguns problemas também de stuttering e FPS e blá blá blá. Pronto, os FPS estavam normais de um lado, mas o stuttering estava a acontecer na gravação. E o West já conseguia resolver isso tudo. Porque eu fiz aqui alguns testes antes de arrancar. Por isso é que eu demorei um bocadinho mais. Porque eu queria fornecer já a melhor imagem possível para vocês. De qualquer forma, está tudo bem com vocês nesta bela terça-feira? Eu espero que sim. Estamos quase a meio da semana. Amanhã já é quarta. Pensem positivo. Se não fosse aqui a... Como é que ela se chama? Para vocês verem a importância que eles dão. Não é? Aquela do morango de açúcar ou whatever. Também é quarta-feira. Pronto. Amanhã é quarta, pessoal. Pensem positivo. E hoje estamos aqui de volta, cheios de vida. Já viram a lives do Jardingão quase o dia todo. Ele está sempre a malhar. É mesmo... Ele é Ricardo Malheiro. Por isso está sempre a malhar. Faz sentido. E agora eu acho que já está ultrapassado. Pelo menos, não digo que esteja, tipo, perfeito. Mas vocês já conseguem ver bem melhor do que estavam a conseguir. Certo? Olha para isto. Maravilha. Por isso, sem mais demoras, pessoal. E se vocês estiverem a gostar de lives, já sabem o que é que têm a fazer. Deixem aqui um like. Um follow. Que isso ajuda aí no seu canal. Quando digo like, é no sentido de ir ao YouTube também. Passar lá pelos canais alternativos que nós temos na descrição. Aproveitem para visitá-los, todos eles, incluindo o Discord, para falarem connosco até diretamente. Seja por chat, voice chat. Às vezes para fazer algumas sugestões. Às vezes até para dizer, olha, eu gostava que vocês jogassem um determinado jogo. Ou até mesmo para participarem em algumas conversas que nós temos comunitárias. Por isso, já sabem, eu estou aqui cheio de vida a matar tudo que é animal. Só para aquecer um bocadinho, ok, pessoal? Mas, já sabem, se vocês tiverem a gostar, sobretudo, desta live em questão, já sabem o que têm a fazer. Deixem aqui um follow aqui no Twitch. Que isso ajuda-nos mesmo muito. E nós agradecemos do fundo do coração. É aquela mensagem do costume. Pois, sem mais demora, vamos lá então tentar descobrir o que é que o jogo nos reserva. Mas hoje está muito melhor, porque agora estou aqui a olhar para a esquerda. Está espetáculo. Ora bem. Nós ficámos num impasse muito interessante na história do Neer. Porque isto aqui, pelo que parece, são almas digitais que depois são... Ou melhor, isto são robôs, pelo que parece, são enviados para a Terra. Eu vou só matar mais um destes, porque a questão não tem um bocado de impressão. A ver, seres analógicos aqui. Biológicos, orgânicos. Ou quiserem entender. Também só estou a fazer isto, pessoal. Primeiro porque eu quero perder a vida, aparentemente. Não é? Mas também, sobretudo, o que eu quero é que é ser um bocadinho. E até porque a mecânica agora está um bocado diferente, porque eu agora puse a 60 fps puros. Eu, pelo menos, já estou a ver aqui a 60 fps. E na última vez, quando vocês estão a ver a live, vocês estão a vê-la ao cada 30. E o que é interessante é que o jogo mudou bastante, quando estamos a jogar de 30 para 60. Não só em termos de visuais, mas também em termos de mecânica. Isso acontece em qualquer jogo. Então, se estiver a jogar 120, 240. Eu, pessoalmente, gosto de ter framerate unlocked. Preferencialmente, eu gosto dos 120. Ok, ele disse que não havia seres maléficos. Oh, 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 oh. Seu malandro. Oh, oh, oh. Dodge. Skills. Dark Souls, meus meninos. Isto é Dark Souls Experience. Vocês, se calhar, não repararam, mas o Dodge Mechanics deste jogo funciona um bocadinho. Ou vocês fazem Dodge antes e faz aquele... Este aqui, assim. Ou, se for no momento do ataque, ele faz aquele... Psss, 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 psss. Há caga e vão deixar nós juntos no Naruto, ou até no Dragon Ball, tipo, a transparência... Bem melhor na imagem, pois está. Olha, estás a ver? Valeu a pena, Jardy. Valeu a pena. Aquele tempinho. É, mas isso é do jogo. Aí não há nada a fazer. Até porque eu pus uma... Um tipo de... Que é o Fidelity KS. C-A-S. Que, basicamente, melhora a qualidade de imagem. Portanto, vocês até estão a ver uma qualidade de imagem superior ao que é normal. Portanto, eu ativei isso. É óbvio que não vou pôr no máximo porque a minha placa gráfica tadinha, não é? Mas, já agora, em termos de áudio, Jardy Gold. Diz-me aí como é que está em termos de áudio. Será que está melhor? Será que está pior? Consegues... É, é brutal. E eu agora estou a jogar aqui. Na imagem, estamos a passar a 60, porque é assim, se colocar o V5, vai passar a 30. Diz 9S. Diz 9S. Diz 9S. Diz 9S. Fazem uma breve comparação Será que está melhor? Será que está pior? Porque eu tive este tempo todo E se for preciso Volto a meter os fones antigos Eu achei interessante Parece que me estás um pouco constipado Eu também estou um bocadinho constipado Isso não vou negar Mas Em termos de comparação Será que está melhor? Não está Se for o caso também posso investir um bocadinho mais Nestes fones Porque eu acho pior estes fones não estarem a dar como eu queria Ou melhor o microfone Neste caso Os fones não é aquela coisa Mas sim Estão um bocado Estão um bocado constipados Se calhar Podes ver se calhar a minha apanhosice Eu este jogo acho brutal Por um motivo muito simples É... Uh... Cada dodge meu Oh... Estes jogais brutal não só por... Ok porque a mecânica está brutal Tipo admitamos Eu para mim... Afinal Estás mesmo Já te deixei as opções de som no OBS no canal Ok Thank you very nice Mas sim Consegues ouvir perfeitamente Não consegues limpo Até não tão limpo como o meu nariz Mas eu suponho que esteja limpo o som E consegues perceber muito bem não é? Não está demasiado alto nem demasiado baixo Correto? Bem malta Eu posso vos dizer da minha óptica porque é que eu achei super interessante este jogo Primeiro para quem não sabe e provavelmente não sabem Porque é a primeira vez que estou a jogar um jogo nesta ótica Mas eu gosto muito de ficção científica Gosto É isso Jardim E achas que está melhor É essa a questão É se está melhor Não é só o facto de estar excelente Eu quero que esteja superior Sempre melhor Já sabes que a nossa missão no nosso canal A nossa equipa A visão é Superior Sempre superior Sempre para melhor Mas pronto pessoal Para quem não sabe eu gosto de ficção científica Mas a minha escolha de ficção científica Que é um bocado específica Ou seja É isso Depois quando puderes a seguir este vídeo Depois que puderes Fazem um comparativo Clínico Como tu gostes Lá está Eu confio no teu bom julgamento nesse aspecto Mas conforme estava a dizer malta Eu gosto de ficção científica deste género Claro Não assim Ok pessoal Tipo com a cena de mostrar açainha E olha Dá para fazer fishing Ué deixem-me só testar Start fishing Isto parece um bocado Onde é que está isso? Aqui para aqui Não? Não Ok Mas uma ficção científica Se nós descartarmos o facto de ela andar só para mostrar as cuecas Ok pessoal A parte entai da série É isso Mas pelo menos Observem é isso que importa Pelo menos no momento inicial Era a minha preocupação inicial Porque eu estive aqui a fazer uns tweaks um bocado mais agressivos Mas se tirarmos a parte do entai pessoal Sim porque eu digo entai porque é no fundo isto é tipo aquelas taradices não é? Mas ao que me deu a entender logo no início isto tem uma história muito deep E eu estou a ver que é uma história pesada e eu gosto disso E eu gosto disso Quando são histórias pesadas principalmente ficção científica É demais Uma das poucas séries que eu até gosto pessoalmente Eu não sei se vocês partilham da mesma coisa Mas eu não sei se conhecem o Orville Ok chegámos aqui a um acampamento com gente É isso Uou Peraí O Orville eu acho que é uma série excelente Excelente pessoal Mas é de comédia E também tem a sua parte séria Ok tem a parte séria Não estou a falar da parte da novela porque eles também metem Mas aquela do criador do Family Guy Vale mesmo a pena Está muito bem fundamentado em termos de ciência Há muitas teorias de ciência que são abordadas lá Por cuidado com aquilo que passa-se no futuro Ok nós encontramos seres humanos E este quem é? Um ser humano? Ok não vamos perder tempo de falar com estes NPCs Normalmente só dizem coisas genéricas Eu suponho que este seja o líder Não É que está o líder Tem que ser a pessoa com mais estilo Claro A pessoa com mais estilo Hum? Você conhece sobre o 2B? Hum... Sim... Bem... O bunker me disse para esperar-te Meu nome é Anemone Eu sou o líder da resistência de android que controla o maior parte deste território Você deve estar bem especificamente por isso Bem... Estou certeza que as minhas pessoas vão ter muitas informações para você Por favor, faça-se de lhes perguntar qualquer coisa que você goste Interessante... Ok... Eu sei... Muito gostam deste... Soundtrack Mas para o computadores A Warville é uma série de comédia Mas também tem os seus momentos sérios E ao mesmo tempo também toca Na parte de ficção científica E este jogo Se descartarmos as cuecas aqui à amostra Coisa de género Ah... Notas tem um ponto de seriedade que eu acho muito interessante E toca num ponto que eu sempre gostei que tocassem Tanto nos jogos ou nos filmes ou nas séries ou nos livros Que tem muito medo de tocar Que é a consciência humana após a morte E o que é que será no futuro Portanto, será que é o mundo digital que vai vencer? Estamos a viver numa era de revolução digital neste momento Neste momento eu não posso dizer Hum... O que é que cada um de nós faz pessoalmente Nós temos os nossos trabalhos mas Obviamente queremos meter isso De parte com o canal Ok, isto é para comprar Mas no fundo nós somos Andamos a servir, digamos, a revolução digital Cada um de nós no canal Por isso Nós nesse aspecto não podemos ser inocentes nisso Deixa-me ir embora Para Eu não quero fazer sidequest Eu tento fazer sidequest sem jogos RPG Não quero pegar Mas se é fixe Mas se é fixe Mas se é fixe Vamos acordar que sim Mas será que eu já não tenho isso? Eu acho que já tenho Que eu andei aí a matar tudo Não faço ideia One broken key One small gear And one broken circuit Oh meu Eu acho que já Pelo menos one broken key Tenho quase certeza que sim Consegui Vamos tentar focar-nos na história principal Dado que isto é um Open world RPG Ero idora Eu também quero isso Ai eu saio daqui This game is too difficult I feel motion sick I'm good Não, está tudo bem Neste choque está alto também Tirando estes problemas técnicos Infelizmente a versão de PC tem este Estes problemas Aparentemente Jardy se calhar não vais É tenho que fazer side quests Yeah, eu sei Eu até gosto de fazer Até tenho uma certa paciência para fazer Não em Quando estou em stream Que sou muito objectivo Em stream E eu já expliquei isso a toda a gente Quando estou a jogar solo Eu gosto de ser perfeccionista E errar o jogo todo Até aos 100% Quando estou em stream Como estou a falar com vocês e tudo mais Eu sou muito mais objectivo Portanto eu é É Vamos apontar até obvia Óbvio que sim Posso demorar o meu tempo Mas vou tentar sempre ao máximo fazer isso Ah estou a fazer um quick save aqui Sim Mas sabes que eu tenho um bocado de receio nesse aspecto Jardy É... Mostrar tudo É que eu já vi tantos jogos Em que as side quests são palha seca Mas palha tão seca meu Que é por isso que eu tenho um bocado de receio às vezes de mostrar E eu vou mostrar ao inicio Ah se vi que comece a ser muito seca aquela palha Com licença Que é coisa que eu não me importo se estiver a jogar sozinho Porque por exemplo Eu já fiz E para quem não sabe Eu gosto de ser De sacar 100% de troféus Principalmente na Playstation Tem uma certa paixão por ter Fala Nova S Tu fala Gosto de fazer as platinas na Playstation E para fazer platinas vocês têm que fazer 100% Ou seja, barrer tudo Adoro fazer platinas Agora Não gosto de fazer platinas E fazemos passar seca Um bocado assim Não é verdade Jardim Não é verdade Jardim Não tem nada a ver com a nossa operação? Não realmente Eu só pensava que Se sentir bem legal ter um bocado de ter um bocado de tempo De sentir bem Não tem a importância em completar missões Ah É que É tão tipo tu É tão tipo tu Mas pronto malta Eu só evito de fazer ser profissionista como faço na Playstation Mesmo por vossa causa Agora se vocês quiserem Eu tenho todo o gosto É embarrar o jogo a 100% Sempre pela União Oh Espera aí Esta é a parte marada Espera aí Vamos reparar Isto é tão marada Isto é tão marada Por isso que eu acho que esta história vai ser super interessante Temos que ver Oh 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 sou tolo Oh Tem calma seu malandro Tem calma Mas só fazer uma coisa Que eu não me curei E com bem Porque não vai as animais mandar-me uma galeta bem mandada Ok Esta parte está controlada? Acho que sim Então Está aqui mais alguém? Estou a ver aqui mais ninguém? Só se for aquele item ali Não? Saving Possible Ok Já percebi que há Saving Só se for aquele item que está ali Ou aqueles items que estão ali Ah ok Era isto Ok pessoal Isto é suficiente Vamos voltar ao trader Ah Eu não sei É É É um tracker Mas por exemplo Estas quests Por isso que eu evito fazer em stream Muitas vezes é tipo Não acrescenta nada na história Um bocado assim Mas vamos ver Vamos ver Também posso estar enganado E é o que eu digo Eu pessoalmente gosto de fazer isto solo Mas vamos ver Mas vamos ver até onde é que isto leva Sim No mapa tem Um bocadinho como o O O ou Ah 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 Ok Está feito Tem ali mais Não Ah kinda Há aqui Iteres tão para apanhar Ah Ah Isto é basicamente o Qualquer jogo RPG faz Não é? Ah E deve estar para aqui algum Só que estas Belbas dificultam Um bocadinho a visibilidade Deve ter aqui mais algum item para eu apanhar Que eu não estou a ver Ok, isso é tudo o que o Trader pediu para o suporte. E os seus atores são uma verdadeira dor na boca, não é? O Resistência é um alívio valioso para o seu grupo. Ao ajudá-los, nós também ajudá-los. Então não, eu não acho que eles são uma dor. Sim, sim. Bom, caro Trader. Pois, nós estamos fazendo side quest para nós podermos avançar na main story. Eu acho que é isso. Ok, este quer reparar a perna. Ele está a dizer que a perna esquerda dele... Esqueci-me até de tentar ver se não tinha em português. A perna esquerda dele é original e agora vai ter que reparar, mas ao trocar... E está aqui uma parte interessante. Ok, já está a valer apenas este side quest. Ele está a mudar a perna esquerda dele, a única peça original desde que ele foi criado. Ao estar a reparar peças e a mudar peças da perna esquerda, ele está-se a sentir que já não é a mesma pessoa. Até que ponto, e vamos pensar assim, até que ponto, e fica aqui a questão. Se eles trocarem-se completamente, dado que são androids e têm consciência digital, se trocarem-se completamente em termos de peças, serão a mesma pessoa? Não é? Fica aqui a questão. A verdade é que, por exemplo, no ser humano, nós ganhamos aqui mais um troféu. Para, para, para de mudar a... Porquê? Pessoal, porquê que me andaste não ter? Ah, sério? Eu dei lock a ele porquê? Eu não quero dar lock. Nem sabia que dava para dar lock. Ok. Vamos pensar assim, pessoal. Come back soon. Fiche. Correiro para ti, pá. Bom dia. Se nós... Nós temos células que estão constantemente a serem mortas e repostas. Vão chegar a uma certa idade que essas células já não vão ser mais repostas. E, portanto, estamos a parar tanto a nível do corpo todo, como a nível cerebral. Quando nós vamos dormir, somos a nova pessoa. Estão a perceber? Aqui fica a questão. E um dos jogos que toca muito bem nesse aspecto é o Wolfenstein. O dos mais recentes. Tem um diálogo. Eu nunca joguei esse jogo. Mas vi um dos diálogos. Que uma das personagens não dormia. Porque tinha medo que se dormisse, ao dormir já não seria a mesma pessoa quando acordasse. Que seria outra pessoa a ocupar o corpo dela. Ou seja, outra consciência. Mas ela não tinha noção. Ok. E até que ponto é que isso não nos acontece, não é? Será que damos seguimento à nossa consciência? Será que a nossa consciência morreu num momento de sono e agora temos uma nova e não temos essa noção? Só memória que nos diz que somos uma opção, mas na realidade não somos. É, qualquer dia Jardim. Podemos dizer. Mas deves saber o que é que eu estou a falar, não é? Vamos fazer aqui um upgrade à espada. Por que não? Essa personagem eu achei super interessante. Não joguei esse Wolfenstein. Só joguei os mais antigos. E é o boom que eu adorava com a Wolfenstein Enemy Castle. Enemy Territory. É um jogo PVP. Brutal. Dos primeiros a serem gratuitos. Não foi o primeiro daquele género. Pronto. Essa personagem estás a ver. Eu acho que é um bocado o mesmo conflito que este aqui está a ter. E fica este ponto interessante. Enquanto está a dar esta musiquinha, parece que nem é importante essas questões. E tipo... Se calhar a maior parte do pessoal tipo caguei. E não mexe naquilo. Espera aqui em Quake Save. Então eu não... Mas dá o que pensar, não é? Porque nós não vamos ter noção que essa consciência morreu. A consciência de ontem. E simplesmente estamos a dar a continuação. Isto aqui não vai dar para abrir. Achou pessoal. Estamos a dar a continuação. Consoante as memórias que nós temos. Então a nossa memória engana-nos e diz que nós somos a mal pessoa. Mas na realidade não somos. Pessoalmente eu não acredito que seja assim. Ok? Pod 042 para o operador. Coordidões confirmadas. Complicações específicas pelo líder de resistência. Entendido, 042. Colocando o marcador no target. O calor do deserto vai fazer os esforços difíceis. Por favor, faça certeza que você está pronto antes de ir. Estou prontíssimo. Vamos lá. Eu não tenho medo de nada. O que é que vocês acham sobre isso? Eu sinceramente não concordo. Acredito que nós, como consciência, Nós somos uma... Eu acredito na física quântica. Ok pessoal? E a física quântica é... No que toca as regras. Para quem só vê a física normal. É capaz de aceitar essa justificação. Ok? Para quem acredita nas teorias da física quântica. Que é tipo... Os níveis acima. Não vai acreditar nessa teoria. Ok? Porque há muitas coisas que são formas de energia por aí fora. Que são abordadas na física quântica. Coisa que, por exemplo... Oi? O que é isto? É um robô? Vamos lá. Posso vos dizer que... Para reforçar essa teoria da física quântica. E porque é que eu também... A nível da física quântica sou um grande crente. E acho mesmo que a física quântica é um passo à frente da evolução. Mas tipo... 20 mil passos à frente. Até porque já temos computadores quânticos. E esqueçam. É... Aquilo que vocês acham que fisicamente é possível. Aquilo vai muito mais além. Aquilo desobedece às leis da física normais. Desobedece não. Ele obedece às leis da física normais. Mas vai obedecer legitimamente às leis da física quântica. Parte interessante. Já agora deixei-me matar estes mobs. Parte interessante. Houve um teste que fizeram há relativamente pouco tempo. Oh oh. Calma. Caraca. Foi-me acertar mesmo em cheio. Que foi? Eles tentaram reanimar... O cérebro de um porco. Há relativamente pouco tempo. Não sei se vocês quiserem ver até no Google. Um dos receios que os médicos tinham era... O cérebro não estava em condições. Dava para ser reanimado. Era se a consciência do porco se mantinha. Portanto é uma forma que... Quando morreu... Durante esse período de tempo. Portanto. Ou seja. O cérebro clinicamente já estava morto. E eles estavam a ressuscitar o cérebro. Em boas condições. Como se... Nunca tivesse sido morto. E a ver se a consciência se mantinha. E a conclusão é que chegaram ao canal. O cérebro estava funcional. Completamente... Como devia estar. Como se estivesse vivo normalmente. Sem qualquer tipo de dano cerebral. Mas não tinha consciência. Ou seja. Alguma coisa que não está a escapar. Ok pessoal. Não estou a dizer que... Isto depois já depende de crenças. E religiões. E por aí fora. Portanto. Isto aí. Cada um acredita no que quiser. Deixem ver só a inbox. Ok. Tem ali um... Um equipamento. Portanto. Que foi perdido. Que é um loot perdido. Do grupo. E posso ir lá buscar. Você é da sua casa. Não é? Nós temos um equipamento. Esperando em uma estrada. Em cima. Viremos. Lembre-se. Que não há lugar para resumir. Se você precisar de algo. O melhor é cuidá-lo aqui. O que eu posso te ajudar? Sinceramente. Para quem não sabe. Eu não vi a última live. E eu desativei a autodestruição. Eu não sei o que é que isso vai fazer. Mas eu sei. Estou desativando isto. Opa. Eu não faço ideia do que é que faz. Mas a opção era. Ativar. Por defeito. E eu o desativei. Se ativássemos por defeito. O que ia acontecer. É que. A batalha poderia ser passada. Com esse método. Da autodestruição. E depois voltávamos ao lobby. E basicamente. A missão ficava concluída. Eu não. Desativei. Portanto. Morrer. Morri. Tão simples como isso. Mas pronto. Continuando a teoria. Da questão do porco. Bem-se aprovara que. Clinicamente. O porco estava exatamente. Nas mesmas condições. Portanto. O cérebro estava intacto. Mas. Não havia consciência. O corpo. Pura e simplesmente. Mandava sinais. Normais. Do cérebro. Mas. Não tinha ninguém. A comandar o cérebro. Não sei se me estão a fazer entender. Pessoal. Isto estou a falar. De uma forma muito simplista. Mas. Se quiserem. Por exemplo. Até vendo esse artigo científico. Que eu cheguei a ver na altura. Conseguem ver todos os detalhes. Do teste. Do teste. Ok. Existem vários humanos. Desculpem. Que eu estava a falar sobre isto. Ou seja. Há vários humanos. Estão na lua. Que estão à espera. De voltar para a terra. De volta para a terra. Isso é interessante. Oi. Aquilo parece um bocado do ar. Mas pronto. Pessoal. Se quiserem ver um bocadinho sobre. Eu acho super interessante. Eu acho que. Quem gosta de ciência. Deveria ver. Assim. Esses testes. Pronto. Tirar as conclusões se tira. Porque dali não. Pronto. É. São experiências. As experiências têm que ser feitas. Numa. Numa escala. Maior. Do que aquela. Não é. Portanto. Isso não leva a concluir ainda nada. Mas. Dá para pelo menos já ter uma ideia. Daquilo que. Que estamos à espera. Com estes testes. Ok. É já. Eu pessoalmente adoro esses temas. Física quântica. Física. São coisas. Pá. Física. É. É daquelas coisas. Eu estive a estudar física e física quântica. Antes de. De ir para design gráfico. É uma área que. Eu só desisti. Entre aspas. Ou mudei de curso. Eu mudei de curso. Por opção. Não foi porque. Por mais nenhum motivo. Foi mesmo por opção. Foi porque. Eu achei a física quântica. Não. Não queria levar como trabalho. Mas sim como algo que eu gosto de conhecer. Portanto. Onde é que quero chegar com isso? Eu gosto de perceber de física quântica. Mas não gosto de trabalhar sobre isso. Ok pessoal. Ou seja. Eu não estou a ver-me. A fazer um. A trabalhar. Na área de física quântica. E reger a. A um regime de trabalho. Quando. Eu olho para aquilo como. Algo que eu gosto. Genuinamente. Sei lá. Se calhar como um artista. Gosta de pintar quadros. Ninguém. Ninguém gosta de ser obrigado a pintar quadros. Tem que ter a sua liberdade artística. E eu olho para a física quântica. Ou a sede de conhecimento. Nesse aspecto. Eu não tenho que ser obrigado. A meu ver. E no que toca a esse campo. Ok pessoal. A conhecer essa área. Eu gosto de entender. Como é que funciona. Por gosto. Portanto. Eu não me via. Pelo menos. A trabalhar sobre isso. Porque alguma empresa. Me obrigou a trabalhar. Estão a perceber? Eu considero-me. Que até tenho. Umas bases decentes. De física. E de física quântica. Não ao ponto. De fazer aqueles. Calcos extremamente. Complicados. Óbvio que não. Portanto. Isso já. Fica reservado. A chapéus quânticos. Mas. Consigo entender. A base. E. Gosto dessa área. Gosto de ler sobre isso. Gosto de ler artigos científicos. Mas não é algo. Que por exemplo. Eu gostava. Que uma empresa. Me dissesse. Olha. Pedro. Vais ter que estudar. Porque é que. Energia. Portanto. Atravessa o espaço. Desta determinada forma. E blá blá blá. Porque é que os buracos negos. Estão de determinada forma. O que é que é o. Event Horizon. E para aí fora. Eu estou aqui. A divagar um bocado. Se calhar. Isto já estou a falar merda. Para vocês. Sim. Eu não me considero um cientista. Não. Considero-me. Como alguém. Que gosta de saber. Um cientista. Acho que é alguém. Que vai um bocadinho. Mais além. É. Se calhar. Alguém. Que pode ter. Pode necessitar. De motivação. De uma entidade. Para. Fazer determinada coisa. Como também. Por outro lado. Ah. Pode ser uma pessoa. Que está à procura. De descobrir. E eu por exemplo. Eu já gosto de ler sobre isso. Gosto de. De. Eu não. Considero. Que seja capaz. Eu tenho tantas questões. Que eu não sabia. Para onde começar. É um bocado por aí. E acho que temos as mesmas questões. Todos nós. Mas. Acho que não. Eu não conseguia. Era de chegar ao final da vida. Depois de tantos anos. De trabalho. E se calhar. E eu. Vejo por aí um bocado. As vezes alguns cientistas. Não digo que estejam frustrados. Tem. Tem que ter gosto. Só que muitas vezes. Eu não. Eu acredito. Muitas vezes. Não tem gosto. Estás a perceber. É um bocado por aí. Acho que seguiram a área. Porque tem muito gosto. Mas. Infelizmente. Porque o. Money Talks. É mesmo assim. Infelizmente é assim. Ah. Pá. É mais importante. Estar a investigar. Coisas que não interessa para ninguém. É o que é. E. É o que é. É um bocado como tudo. Claro que isso da física é um exemplo. Mas. Isto acontece em todas as áreas. Há alguém que vá estudar. Até eu que estava a estudar design gráfico. E. Pá. Eu tinha uma ideia que. É muito diferente daquilo que as empresas pretendem. Portanto. Não é. Programação. Por exemplo. Se calhar. Quando saem de um curso de programação bom. Tipo. Ai. Jesus. Quero meter a minha mente criativa. Para criar determinadas coisas. Vão para uma empresa fazer o que é. Vão fazer correções. De software. Porque o software já está criado. E para aí fora. Pá. E passam anos e anos a fazer correções. E não evoluem. Naquilo que querem. Acho que as pessoas às vezes ficam desiladidas no curso. Se tiram. E. Atenção. Eu não estou a desvalorizar o que as pessoas tirarem curso. Eu acho muito bem que tirem curso. E que se informem. E que se formem. E blá blá blá. E escachaquetas. Mas que infelizmente. Quem governa o mundo. É a economia. Ai. E estamos todos singentes pelas opções. Acho que sim. Tem que se experimentando. Eu sou apologista disso. Eu. Eu não estou. Atenção. Não quero. Estar a. Eu também estou a ter esta conversa com vocês. Está a ser agradável pessoal. Eu acho que. Além do jogo está a ser engraçado. Mas pronto. Acho que é interessante ter estas conversas com vocês. Eu gosto de falar com vocês. Acho que. A nível da formação. E não quero desencorajar ninguém a sair da. Tipo. A acabar o décimo segundo ano. E depois tipo. Não. Não vou para a faculdade. Não. Eu acho que. Se puderem. E se quiserem. Acima de tudo. Tem que querer. Vão para a faculdade. Mas. Dediquem-se a isso. Dediquem-se mesmo a faculdade. Mas. Tenham noção. Que. O mundo do trabalho. Não é aquilo que mostram nas escolas. Nada mesmo. E se vocês tiverem a oportunidade. E fazerem aquilo que vocês querem mesmo. Agarrem com toda a força. Mas. Não sejam estúpidos. Não sacrifiquem nada. Não sejam. Pessoas. Tipo. Eu vou atrás de um sonho. E depois. Esquecem-se do resto. Não. Sejam. Sejam. Realistas. Acima de tudo. Percebam. Que. Ao tirar o curso. Vocês. Muito provavelmente. Não vão fazer aquilo que gostam mais. No entanto. Não significa. Que mais tarde. Não o possam fazer. Portanto. Tenham sempre. Essa garra. De querer. Chegar a isso. E de chegar a esse ponto. De. Ah. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Não desistam. Pessoal. É isso que eu quero dizer. E. Se calhar. Hoje em dia. Se fosse mais novo. E pudesse voltar atrás de acesso. Pá. Continuar a seguir física. Era o que eu lhe dizia. Estudar física. E física quântica. E por aí fora. E provavelmente. Não estava a fazer aquilo que eu queria mesmo. Eu não sei. Mas. Essa é a parte maravilhosa da vida. É nós não sabermos. Se não. Se soubessemos tudo. Se fosse um bocadinho como aos jogos. Não é. Cuidado. Nós temos inimigos a aproximar. Era muito mais. Era muito mais checa à vida. Eu acho que é muito mais piada à vida assim. Mas tenho a noção que. Ah. 99% das vezes em que. Ah. Pode também calhar. E eu já vi caso assim. Em que as pessoas. Oh. Calma. Têm a noção que às vezes pode acontecer. Vocês terem a pisada. E quererem essa. E gostar da empresa em que ficaram. Pode acontecer. Se vos acontecer. Apá. Agarrem com tudo. Pode acontecer. Mas infelizmente. A maior parte das vezes. Não vai acontecer pessoal. E isso é que tem que ter noção. Mas não é por causa disso que devem desistir. Não desistam. Acho que isso é a mensagem importante que eu quero passar. A vida é dura. Mas nunca desistam. Até porque. Como sempre. Os portugueses disseram. A esperança é o tomar morrer. Por isso. Acho que já disse tudo nesse aspecto. Não é à toa que se diz isso. Não é porque. A vida é fácil. Por isso. Só estamos a dizer isto. Porque é bonito. Não. É mesmo assim. A esperança é o tomar morrer. E não desistam. Por que é que eles estão todos tolos em querer me matar? Oh. Dodge. Eu para acaso não tenho usado. É o. Bote para disparar. Mas isto também não tira muito. Sinceramente. Oh. Já vou precisar dele. Vou falar. Ah tá pessoal. Está aqui. Tudo enrolado no ar. Ainda bem que concordo já. Mas é. Pronto. É a minha opinião. Balo que balo. Opinião é como o cu. Cada um tem o seu. E certamente. Cada experiência de vida. Dá uma opinião diferente. Portanto. A minha experiência de vida. É que diz que. Que acha assim. Oh oh. Eu acho que isto. Não. Isto deve fazer mal. Até porque. Que patada na boca. Ou não. Vamos. Estou. Estou aqui nesta zona. Agora também tenho gostado do cenário. Faz-me lembrar. Ai. Havia um jogo da Playstation também. Que era assim. E que também há para telemóvel. São uns bonequinhos assim. Com trapos. Um lado para o outro. Olha. Mas aqui o jogo está a correr que nem mel. Também empodera. Eu acho que Minha missão é destruir tudo É o que eu acho pessoal Eu acho que está altamente Só ir diretamente aos targets O target foi destruído? Ou não? Deve ser aquele Tem uma espada ele É lá que eles têm umas serras Você acha que eles até entendem o conceito de ser amado? Aqui é os Edges É os Edges que dizia-se Ah tá pessoal Este já está pelo um resolvido Boa questão Por acaso não sei Tem que ver se depois a nível de status somos nós que alteramos Mas acho que não Acho que é automático Assim dado que nós somos uma classe fixa Mas eu acho que depois deve dar para personalizar se Se dá para tirar mais dano de melee Ou de... Disto Dos tirinhos É que tem aqui mais qualquer coisa É aqui este ponto é o save Vamos fazer um quick save Mas tem que ver Por acaso era para aí Vamos aproveitar até para ver-te isso Se calhar as tantas eu tenho aqui skills para subir Se calhar as tantas eu tenho aqui skills para subir Se calhar as tantas eu tenho aqui skills para subir Funciona plugins? Yeah Uau pessoal Isto aqui é É uma personalização completamente diferente Acho que isto é mesmo como se fôssemos robôs Portanto pomos plugins Pomos peças E isto tem que ser comprado Esta caixa sim Espera aí Esta caixa só tem inbox e tem o save É mas é mesmo isto Isto é um autentico PC Ah para dar um upgrade para mais RAM E ele processa mais memória Para uma gráfica melhor Ah 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 Seu tolo Ah está fixe o conceito É diferente dos tradicionais RPGs Deve ter aqui qualquer coisa São aqueles tolos Eu fiz um lock Ah ok isto é um lock Eu andava a jogar sem lock pessoal Mas também não é que faça a diferença Acho que fui de jogar sem lock Agora fixe Eu já vi esse tipo de coisa Quando eu estava passando Um pouco de dados Parece como o que os humanos costumam usar muito tempo Certos coletivos humanos costumam usar face paint Assim Assim O lock é dar jeito Por exemplo Se Temos a jogar sem rato Para apontar Para usar a A metralhadora do bicho Ya dá jeito Até porque eu estou a jogar de comando pessoal Por isso dá o mesmo jeito É mesmo I am the way Epa Este jogo é extremamente sépia Isto é sépia mesmo A força toda Não só destrui estes mobs que estão aqui Mal não faz Até porque eu destrui estes mobs Vem lá Deixaste-me Oh Sou tolo Sempre para mostrar a cueca meu Hahahaha Isto vocês não têm noção Mas isto é mesmo fluido usar isto É E há Também acho que sempre vai-se mudar de cenários Ei mas isto jogar de comando Joga-se muito bem de comando pessoal Eu tive a A primeira vez que testei este jogo Foi de teclado e rato E Jogava-se bem Mas do comando É super fluido Foi mesmo desenhado Para dar assim Isso é um facto E então agora que o Lock-On facilita muito mais Era o único contra que eu tinha É que tinha que se apontar Mas assim facilita muito mais a situação Mas assim facilita muito mais a situação Isto é tudo bem A sua palavra não significa nada Eles estão apenas emitindo palavras de razão Se eles quiserem ajudar Por que eles estariam nos atacando? Sim Não Não Só destruir aqueles voadores Caraças meu Quase que me acertavam Agora é que isto assim é para apontar Acho engraçado que eles nunca... Oh diabo Que este veio a atacar de cima Problemas Mas há algum tempo vamos usar aqui nada para curar É mesmo, acho que isto é o problema dos japoneses Fazem histórias tão fixas, tão bem feitas E depois, como é que eles fazem para atrair o pessoal? Metem uma gaja com cuecas à mostra Basta ver o pessoal que se puser assim este ângulo Dá para ver tudo Isto não é acidental É mesmo paradisos os japoneses Como se, lá está, isto é o povo deles Se calhar para ficarem a terem mais interesse na parte de story E seja o que for, fazem isso Já o baionete é um caso clássico, disse Acho que matei-o Eu sei, o que é que tem? Tem polonião? Fogo Ai ai Ela sabe que isto é uma badalha, o que é isso? Basta ver pelos hot tubs Já foram todas banidas Não faz diferença nenhuma para nós, mas Só muita malta aqui, miúso e tudo mais Vem aqui para o canal, meu E estar a ver aquilo, meu E dizerem à cara podre que não é, meu Isto é sempre uma palhaçada Não, é isso eu estou, a jeito Estou sempre Mas é uma palhaçada o que elas estavam a fazer Estavam a fazer tipo de inocentes Tipo de Ai não, eu não fiz isso Não sei o que é que vocês querem dizer com isso Nunca foi minha intenção Estar a fazer essas coisas Claro que não E não é com essa intenção As pessoas que estão a ver é que são badalhocas Mas é o que elas deviam No fundo, meu Mas no entanto, pensavam que as pessoas Badalhocas lhes pagassem Ah Enfim, meu Enfim, não tenho outra cena Não tenho problema nenhum, não tenho de falar disso Tem umas é Se o Twitch vier nos dizer alguma coisa, olha É, sem dúvida E se o Twitch vier nos dizer alguma coisa Só temos de dizer o Twitch Vocês é que gostam de fazer tapadinhos E é Vocês é que vieram com a cena da desculpa Aceitaram Deixaram andar, não é Até as coisas escalarem Ao ponto de ficar notícias diariamente Claro Só a partir daí É que decidiram fazer alguma coisa Oh, lá Deviam ter logo Fechado ali o tasco Até porque as empresas começaram Tipo, umas empresas pagam os anúncios Quando começaram a ver essas notícias E começaram a ver Peraí, desculpa Nós estamos a pagar anúncios Para estar a passar nestas gajas Estão a bater mal Não é É isso, o boss fight Para cá está a dar pinta disso Não é Mas para isso eles também Chegavam ali Viam um canal tipo playboy Ou qualquer coisa E metiam lá o anúncio Não é É o mesmo princípio Mas não é isso Que as empresas que têm os anúncios Ou que pagam os anúncios Querem Já jogaste o jogo, Jardim? Para saberes o que é que é um boss Exatamente 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 E começaram a tirar os anúncios Começou por aí E depois Até logo Está vendo que não estavam a dar dinheiro com o anúncio E a Twitch aí Ah, agora sim Já não temos dinheiro dos anúncios E já podemos Olha Oh, Dodge Ai, caralho Estão a nível 10 Não é que tenha feito alguma diferença Pelos bichos Sim, também parece que sim Na próxima já estão a nível 10 Eu acho que até já Ainda não devia estar aqui Assim Iria dar um bocado de grinding Mas Que é gay, pessoal Nós somos boomers Os boomers não têm medo de nada Ok Nós somos androids Oh, oh, oh Graças Dá também para desviar de tudo Eu acho que está um bocado estranho A reação dos Dos robôs aqui Estão com medo de nós e claro Nós estamos a matá-los a todos Ok, pessoal Para quem não viu o início da história Supostamente isto O que é que se está a passar? Isto é uma forma de vida alienígena Sobre o formato tecnológico Por isso Ok, mandei ali o poder E lá Ui He hei Sou bandido He hei, tolo Já foi Consegui ver a vida dele Não, não, não foi Ah, foi agora Oh yeah Passa Uou Para quem não sabe JRPG's Jardy É uma das minhas praias Para quem não sabe É verdade Eu nunca quis revelar Essa minha faceta Minha Só quis revelar A faceta Survival Mas já tem JRPG's Ah, é limpo Por acaso estou a gostar Por exemplo Este tem comparação Com o Kakarot É lá É isso Eles foram mortos Por uma forma de vida de vida local O que estão fazendo aqui? Não sei É isso São imensos Acho que ainda não está o boss Moving speed obtain O que é O que é ali no buraco? Este em relação ao Kakarot Estão a ver Isto faz muito mais sentido No estilo de jogo que é Embora não estou a criticar o Kakarot É só porque Identifico-me mais com isto Com JRPG Múltiplas máquinas detectadas Mas o que está com Estes corretos de androide? Estou focado Estes corretos de androide? Não Au Estou vivo? Era suposto? Childe Childe E que tripo Childe O que é isto? Eu amo Eu amo Eu amo Oh não Isto parece-me errado Eu não me apeteço de matar ninguém Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eles não têm nenhum sentimento Eles estão imitando a palavra humana Vamos-lhe sair Eu amo Eu amo Que ele está a fazer o que é Está a dar à luz Supostamente Não estou a perceber o que é que está a passar aqui Eu não vou atacá-los Agora vou Eu amo Eu amo Eu amo Ai não, não pode continuarальные Isso pode continuar Isso não pode continuar Isso é impossível �, continuo Isso não pode continuar Jesus! Ok, são muitos, meu! Nossa! É mesmo weird, meu! Estão a ser demasiados, pessoal. Ali está mesmo tipo a ficar um bocado aflito. O que está acontecendo? Eu não faço ideia. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu? Um android? Não. Isso... Isso é uma máquina. É o Sephiroth? Vou atacá-lo? Por que não? Quando começa a dar muitas luz é afastar. Ah... 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 Androids voam em doses de navio. É a noite. Especial. Mas ele está a subir de nível. Ele está a crescer. Eu acho que ele está evoluindo. Não. O certo. Não é preciso ser muito inteligente para perceber isso. Chega lá. Oh 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 oh. Ui. Oh não oh não. Oh diabo. Quase. Não. Ai nossa se eu me acertava. Acho que me matava. Ok pronto. Vai ficar o Sephiroth. Final 27. Está aqui tudo dito. O diabo. Calma contigo. Não estou a tirar nada meu. Ai. Que bacalhau que ele me tirou. Será que. É agora. Ou não. Cuidado. Nível 8. Bem. Isto é um. Iiii. Meu. Se eu me acerto. É um pocaria de um hito. Jesus. E ela é que não me acertou ainda um hito em cheio. O que é que. O que é que é que. Andando, andando, andando. Evil Dash. Que ele se matava agora, matavam-me. Vamos! Ai que agressivo, ele tem sangue. Bom androide, ele tem sangue. Ele tem sangue, pessoal. Está para essa cueca, se faz favor? Ok, isto não é bom. Não, não é. Ok, a evolução daquele se põe. Tupi, temos que sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vai ter um momento aqui! Iiii! Iiii! Ou não? Ah, não sei se é por aqui, deve ser por aqui. Vamos para aqui! Ui! Jesus! Ok! Vamos lá! Achou que conseguimos passar aquela parte. Não, não. Mas é pra casa. Eu não faço ideia, meu! Eu não faço ideia! Oi! Eu não vi uma máquina como esse antes. Então, vamos informá-nos com o comandante. Tô... que... Tô... Stuck? Ai, não era suposto. Ah, ok. Ah, agora é que tu me dizes. Bem visto. Um bocado estúpido. Sim, aqui no meio do deserto. Não tem muitas zonas com boa recepção. Espeça as caixas do portal. Ei caras, que entrada meu. Estou a ficar um bocadinho os níveis atrás. Também por um lado é bom que fiquem os níveis atrás. Fica mais interessante a batalha. Sim, dá muito mais pica. Tinha que estar a fazer grinding, mas não podemos fazer grinding. Pessoal, uma coisa é estar a fazer as quests. Esta coisa é grinding. 9S para o bunker. Você copia? Eu te leio, 9S. Não, não. A batalha é incrível. É uma intensa. Aliás, todas elas são. Entendido. Estou pronta para receber. Espero que você possa sair de algo. Então, isso é uma coisa que eu não faço nem no meu próprio playthrough. Se for preciso, estamos nos níveis abaixo. É assim que vamos passar. Para dar pica. Ok. Pessoal, vamos por aqui uma pausinha. Vou-vos pedir aqui 5 minutos. Volte já aí cheio de vida. Até porque o Jardim vai gostar que eu faço estas pequenas pauses. Até já, pessoal. Fiquem aí. Até já, pessoal. Fiquem aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.